Música Vocês estão acompanhando a novela Nos Tempos do Imperador? Quem está assistindo vai notar que novos atores, aliás, alguns atores bem antigos, voltaram para a Rede Globo. Pois é gente, a novela marca o retorno de Hernani Moraes, as novelas da Globo, após alguns trabalhos na Record TV e também em Chocolate com Pimenta. Quem não se lembra do pai de Olga, aquele cara que fazia o inferno de Aninha, juntamente com aquela gangue do mal. Pois é gente, o novo folhetim das 18 horas entrou no ar em agosto deste ano e a novela começou a ser gravada no começo de 2020 e chegou a ser anunciada ao público, mas precisou ser adiada. As gravações foram retomadas entre meados do ano passado e do começo deste ano e a previsão era que a estreia ocorresse após o fim de Flor do Caribe. Todavia, a direção da Globo preferiu adiar o lançamento de Nos Tempos do Imperador, mais uma vez diante da impossibilidade de seguir com o ritmo normal de gravações levando em consideração uma série de protocolos de segurança contra a Covid-19. Pois é gente, é um ator bastante conhecido e que com certeza é um grande sucesso. E se você gosta dele e está acompanhando sua carreira e também está assistindo Nos Tempos do Imperador, deixa aí para ele uma nota de 0 a 10. Nós vamos agora para a última e muito triste notícia. Belmondo, protagonista do fundamental filme de Jane Luke Gordon, o Ocoçado, participou em mais de 80 filmes ao longo de 60 anos de carreira e foi nos anos 60 e 80 um dos mais populares atores do cinema europeu. A notícia da morte do ator foi dada pelo seu advogado, a agência AFP. Estava muito cansado, partiu serenamente em sua casa em Paris, informou. Jean-Paul Belmondo, a quem os meios franceses de comunicação social chamam monstro sagrado, do cinema francês, nasceu em 9 de abril de 1933, no subúrbio parisiense de Neunilu Sussene, filho do escultor Paulo Belmondo e da pintora Sarah Reinaldi Richer. Belmondo frequentou uma série de escolas particulares em destaque na época, mas preferiu o boxe amador, ainda adolescente. E em 52 foi admitido no Conservatório Nacional de Artes Dramáticas, abrindo caminhos para uma carreira que não abandonou os palcos, mas foi dominada pelo cinema e que se estendeu por meio século. Durante a década de 1950, desempeou pequenos papéis no teatro e cinema, interpretando personagens secundários de Anauí, Fedor, George Bernard Shaw, entre outros. Pois é gente, infelizmente perdemos um grande ator muito importante e que com certeza fará muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Neste momento eu peço que deixe seu like e se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.